Bom, e aí pessoal, aqui é o Guri, só pra dar uma revisada aqui, tava ouvindo a gravação agora da reunião, beleza né, vou dizer aqui que eu concordo com tudo, se eu me esqueci de alguma coisa, alguma coisa que não é importante, então, o mais importante eu concordo, até no final lá que falaram de mim lá, bah, eu me estressa, porque eu sei que o time tá bom, porque dá uma confiança, tu ganhar 20, 30 CF seguido lá, todo mundo clicando, todo mundo jogando Team Play, tu chegar no campeonato e não acontecer nada, tu faz a mesma coisa que tu fez nos 30 CF que tu ganhou, não acontece a mesma coisa, tu tomou um rajadão, sei lá, de um clã que tu nunca viu na vida, porque, bah, eu 4 anos de combate armas, cara, 1 pra 5, se eu não conheço um clã aqui, se eu não conheço um player, é porque é novo, e as vezes, não tem, eu não confio, mas tem muito clã novo surgindo aí, tem muito cara novo surgindo aí, comprando computador bom, tem alguns novo aí, que eu não vou citar aqui, mas, eu sei que os caras são forte, bagarai, que se a gente pegar os cara com uma line que não tá entrosada, a gente não vai dar conta, ele é um round, mas vamos lá, vamos citar o Pitless, que a gente perdeu semana passada, a gente veio de quinta, vai, de quinta, sexto sábado clicando, ó, clicando, todo mundo clicando, clicando, e eu, eu tava confiante, né, cara, esse campeão é nosso, pegamos Sandy Rock ainda, Sandy Rock, gente bagaça, né, e chegou lá, os caras tudo rajadão, e o Henrique falou que conhecia um cara, e não sei o que, eu, tá, eu não conheço nenhum, só se esse clã aí, é fake do, do Pitless, que é um clã muito bom, cara, no Combat Arms, e, só se for, só se for, porque o Pitless eu nunca conheci, deixa eu ver mais uma coisa, sobre, discussão e, discussão e, e briga aí no TS, bah, eu acho que, sempre que vai acontecer, não tem como não, às vezes é sério, às vezes não é, mas é uma coisa inevitável, né, como já falei, na, em uma das últimas lá, vamos implantar aí, punições, eu só vou falar por cima, assim, pra galera que não tá sabendo muito, que é mais um genuizador, que, que tava um presente na última reunião, vai ter punições aqui, a gente não pensou direito no que fazer aqui, certo, mas essas coisas que vão mudar, assim, não é forçando ninguém a nada, mas, também não é um zaralho, se, todo mundo fala o que que é aqui, e depois, já sabe, né, deixa eu ver, o clã de lol aí, o time de lol, nem vou me meter, porque você sabe, sabe como eu sou pro no lol, então, nem, não vou jogar aqui, esses caras, que esses caras são muito noob, e eu clico muito mais com vocês, bah, aí não dá, tem que jogar em outro nível, PB lá, gurizada, eu tô ligado que joga, joga fácil, então, eles que, que treinem, ah, eu nem vou me meter, se precisar de alguma ajuda, financeira, tamo aí, e, eu tô, vou fazer uma reunião aqui pro dia, dia 1, e a galera que eu vou convocar vai tá aí na descrição do vídeo, só pra avisar aqui, no final dessa reunião, nesse meu vídeo, que Torin vai ser o cara que vai, me auxiliar aí, nos treinamentos, já, vocês já tão meio sabendo agora, sobre o que vai ser a reunião, não, eu queria falar, vou deixar falar mais no final da semana que vem, vai ter relação com treinamento, se aí, o Torin vai ser o meu, meu parça aí, nessas bagaças, alguma, alguma coisa a mais, eu acho que, é só isso aí, já vou ter que sair, e eu tô afim de jogar um pouco também, antes de sair, é isso aí, véi, qualquer coisa, eu faço outro vídeo aí, vamos que vamos, AKS, se tiver mais uma coisa pra falar, eu falo na reunião, valeu galera, até mais!